Eu sou o Noob, que tenho um título do Noob, mas isso não vai ficar assim, ó, acabei de pegar agora um título Amador E eu quero pegar o título mais forte desse jogo aqui, então assista até o final e vem comigo nessa aventura Ó, até o nome já fala, Jeff Blocks Noobzinho, rapaz, o nome é Jeff Blocks Noobzinho, o rank era de Noob, agora que eu peguei pra Amador, né E eu tô vestido aqui de Noob, meu Deus, é tudo Noob, galera Ó, e aqui, eu vou estar comprando esse amigão aqui, que é o Pilares da Destruição Ele dá 165 vezes mais do ganho de gemas, só que é 2.500 Robux, né, muita coisa Então logo logo eu vou comprar ele, tá, continua assistindo esse vídeo e vamos quebrar esse jogo aí e ficar super forte Ó, uma coisa que eu percebi, que os clones vão aumentando de tamanho, tá vendo, aquele ali tem o cabelo maior e o corpo maior também que os outros Então cada vez maior foi o rank do clone, mais alto ele fica, né, mais gigante, galera E lógico, a gente vai conseguindo desbloquear várias coisas incríveis aí, através do rank dos clones Porque, ó, eu vou conseguir aqui pegar a minha primeira reencarnação quando eu tiver um clone no rank 512 Então bora, clone, bora, vamos pra logo Aí, ó, tem que clicar aqui, ó, pra fazer eles fazerem fusão mais rápido, tá vendo, ó, se ir clicando, ó, vai clicando, vai clicando Eles vão fazendo fusão mais rápido Galera, vou poder pegar meu primeiro pet Agora aqui, ó, vamos ver 500 gemas, aí, ó, e tem isso não ainda? Tem isso não, galera? Vocês não vão acreditar Meu primeiro pet foi um gato É sempre um gato ou um cachorro É porque sempre são os pets mais fracos aí dos jogos, né Peraí, esse maninho tem uma aura Ele tem uma aura Então eu também vou conseguir aura Ó, o pet de rank para o rank novato Será que a gente consegue aura O pando de rank? Se for isso, galera, ó, logo logo vou estar o pando de rank de novo Aqui, ó, 256 E eu tenho um clone aí Que tá no 64 Eu preciso colocar ele em 256 Pra mim o pando de rank Será que eu consigo uma aura? Peraí, já consegui uma aura? Como assim, mano? Peraí, peraí Galera, 128, olha lá, rank 128 Consegui uma aura Que incrível Mas ainda é uma aura fraca Eu quero uma aura mais forte que essa aqui Ó, eu já consigo um outro pet Vamos pegar logo um outro pet, pelo amor de Deus Ó, se vocês prestarem atenção Aqui são os ovos iniciais Aí depois aqui tem os ovos pró E aqui já tem os ovos piedosos Peraí Isso aqui é piedoso? Não Se isso aqui é piedado, galera Deus me livre, mano Olha isso 150 bilhões de gemas É muito caro Corre Corre Eu não tenho isso não Galera Eu mal peguei 500 gemas Imagina pegar bilhões Ó a roleta aqui Vamos girar de graça então O que que eu vou ganhar nessa roleta? Tomara que você joga pra me ajudar Vai, 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 vai Ô roleta Enquanto isso Vai girando a roleta ali, né, galera? Deixa o like nesse vídeo Deixa o like principalmente vocês Que querem jogos novos, beleza? E se inscreve no canal, hein? Vamos chegar a 1 milhão e 600 mil inscritos Peraí Foi esse mesmo que apareceu aqui na tela? Apareceu que você não tem nada Que eu não ganhei nada na roleta? Será que foi isso mesmo? Vamos ver, vamos ver Nada? Ah não, ganhei nada, mano Olha lá, melhor pet Tem um pet secreto ali no meio Tá vendo, ó? E eu ganhei o nada Peraí, deixa eu subir aqui em cima Que eu quero mostrar pra vocês certinho Aqui no detalhe, ó Ó o nome escrito nada de um lado Nada do outro E o pet no meio E eu peguei o nada Mano Olha isso aí Aquilo ali, galera Tanto troféu que tinha Peraí, pra que que serve esse troféu? Vou clicar aqui pra ver, ó Ah, placar? Que que... Não, nada a ver, galera Nada a ver Esses troféus aí O que será que seria Que a gente ia ganhar? Será que era gemas? Eu acho que era gemas, galera É que eles não mudaram o desenho ali Mas eu acho que era pra ser o desenho de gemas, né? Já que gemas É a moeda principal desse jogo E não troféus E eu não falei brincando Quando eu falei aí Que as gemas Realmente é a moeda principal aí Vocês podem ver, ó A gente consegue comprar pets com essas gemas E também aqui as melhorias, galera Que vai ter muita melhoria Incrível Aqui velocidade do jogador, né? Extra gemas Aqui, ó Mesclar tempo No caso vai acelerar, né? A velocidade aí da fusão dos pets Tá entendendo? E aqui abaixo, ó Tem como a gente aumentar os clones por segundo Ali em cima pode ver que eu ganho clones por segundo apenas um E o limite do meu exército é 16 de capacidade Só que no momento eu não tô usando essas 16 de capacidade não Mas uma hora eu vou usar E quando eu for usar Eu vou precisar dessa melhoria aqui, ó De quatro reencarnações aí Tá vendo? E a décima ali, ó Com dez rebirte, né? Eu vou ter Eu vou conseguir ali, ó Equipar mais pets É isso mesmo Equipar mais pets Só que aí, galera Eu não vou fazer dez rebirte não, hein? Vou fazer só quatro rebirte Que são os upgrades mais importantes aí Equipar mais pets Eu compro gamepads mesmo E pronto, beleza? Pera aí Eu peguei de rank de novo? Agora sou o rank aqui aprendiz, ó Ó minha aura Já ficou mais bonita, hein? Ó minha aura, rapaz Bora, galera Pega um aura aí, ó Eles tão com um rank novato, né? E logo, logo Com certeza eles vão conseguir aí também Auras incríveis Pera aí Só eu tenho aura no momento? Ah, é que as pessoas aqui são iniciantes, né? E, ó Eu vou pegar mais pets aqui Eu posso abrir três ovos de uma só vez Então eu já vou aproveitar e vou fazer a festa Vou comprar várias gamepads aqui, ó Já tô aqui nos boosts já, galera Oxi, tô comprando tudo mesmo Não tô zoando, não Sério, eu não tô zoando Eu ativei aqui o Robux infinito Porque eu sei que vocês também estão ansiosos aí Para ver as evoluções rápidas aí dos clones Vamos ver se eles ficam gigantes mesmo, né? Porque cada vez mais evolução maior eles ficam Pode fazer comparação, ó Desse aqui que tá no level 256 E os que tão lá atrás, ó É uma diferença absurda já Imagina quando eu conseguir esse último rank aqui embaixo, ó Olha o tanto de cadeado O último rank ali vai ser gigantão, sério Meu Deus, galera Esses clones vão ficar gigantão Eu não sei nem como eu vou conseguir enxergar o jogo aqui direito, né? Peraí Tá aparecendo um monte de ganho de gemas aqui na tela Eu vou desativar é agora, ó Vem aqui em geral Aí, ó Pop up de gemas Tira Pronto É, galera Porque senão fica chato Fica aparecendo um monte de ganho na tela Vocês nem conseguem me ver aqui Nem ver os bonecos Ver nada, né? Então, beleza 7 mil gemas 8 mil gemas Não, peraí Rank mais alto Meu Deus, tô farmando muito Ó, extra gemas Pronto Ativei extra gemas Agora eu vou ganhar gemas pra Dedéu Cadê? Mas eu usei o boost? Eu comprei, mas eu usei 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 o boost Que bom, então E essa foi a Game Pass que eu comprei Dobro de gemas O dobro de velocidade aqui de clone, né? Então eu tava spawnando o clone mais rápido E aqui, ó Sem tempo de fusão Tá fazendo fusão instantaneamente É muito rápido, galera Nossa Ó, por que que eu não vou comprar upgrade de equipar mais patch? Tem como equipar mais 3 patch aqui Aqui tem como equipar mais 5 Então a melhoria de equipar mais patch Eu não vou ativar Agora o resto ali eu vou ativar é tudo Peraí O que eu preciso agora para fazer aqui, galera O Rebirth, ó Eu já tenho já, né, o nosso querido ali Amiguinho no level 512 Eu só preciso 10 mil gemas E eu tinha 10 mil gemas agora há pouco E, ó, quando a gente faz a reencarnação A gente consegue spawnar Aí, né, os clones num level maior E eu quero fazer isso agora Só preciso aqui conseguir 10 mil gemas Bora? Será que eu vou conseguir agora, ó? Vamos, vamos, vamos clicando Vamos clicando Eu vou conseguir, hein? Ó, já tem um clone ali Level 512 ali Vocês podem ver que ele é grandinho já Principalmente comparado com os de level mais baixo ali, né? Ó, 10 mil gemas já vou conseguir agora Vou até fazer logo essa reencarnação Pronto Foi duas reencarnações de uma só vez, galera Ali em cima, ó Mostra, ó lá Duas reencarnações Vamos ver se eu já consegui liberar alguma coisa? É apenas com três reencarnações, né? Ó lá, com três reencarnações Vou liberar uma outra melhoria Eu vou comprar nosso amigão aqui Porque já passou do tempo, né? Chega de enrolação Eu até fico maluco, galera Eu quero torrar tudo que é Robux Pra ficar pro o mais rápido possível Sério, vamos nessa Só vamos 2.500 Robux Vem aqui, meu amigão Pilares da Destruição Antes de equipar o pet super forte aí, ó Tô abrindo aqui esse ovo Pra ver se eu consigo uns pets bem legais aí Tá? Então vamos nessa Galera, sabe qual é o problema? Sabe por que já comprei logo esse aí de Robux? Esse aqui é 500 Esse aqui é 25 mil Depois, ó Parece que o próximo é 400 milhões É isso mesmo? Deixa eu dar uma olhada É isso mesmo, ó Não, na verdade é 55 milhões Mesmo assim, galera É muito caro, mano Aí, ó Depois desse de 25 mil Era pra ter um de 100 mil 200 mil Sei lá De 25 mil já vai direto Pro ovo De 55 milhões Que bom que eu já comprei logo Aquilo ali de Robux E será que ele é nesse tamanho mesmo? Igual tá mostrando ali? Com certeza deve ser, né? O pé de rank de novo E olha só que aura linda Eu sou experiente Tá vendo? Eu não sou mais noob Agora eu sou experiente, galera É isso Cadê os pets? Já equipei os nossos amiguinhos aqui Vamos aqui pra eles, galera, ó Olha a diferença Isso aqui dá 3 vezes mais 3 vezes mais 3 vezes mais Isso aqui dá 165 vezes mais Ó na mão dele Premium É até bonito ali na mochila, né? O jeito dele que ele fica, ó É até bonito, galera Que isso? Eu vou desequipar todos aqui, tá? Equipar apenas ele Sério, eu vou equipar só ele Aí quando eu conseguir outros pets bem forte Aí eu equipo junto com ele aí Porque isso aqui de 3 vezes mais Não vai fazer muita diferença Junto com o pet de 165 vezes Mas logo, logo eu tô certeza Que eu vou pegar pet de 100 vezes mais Que eu vou estar equipando aí, beleza? Aí, ó, o tamanho dele Cadê, 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 galera? Oxi Pera aí, é dois pets? Eu não entendi, galera Ele ficou, tipo, bugado Tá vendo, ó? Ele ficou bugado, ó É que tá como se fosse dois pets As correntes ficou pra lá E aqui na frente Ficou apenas Essa bola de energia Que escura, ó Ó, com o rostão aí, ó Ah não, galera Eu queria ver o pet do jeito que tá ali, ó Tudo bonitinho Pera aí, então Vou desequipar ele E equipar de novo, ó Desequipei E agora, vamos lá Equipa de novo É isso, pronto Não, ah não, galera Vai ficar bugado mesmo Tá de brincadeira comigo Esconde pet E mostra pet Continua bugado Pelo jeito Ele vai ficar sempre assim bugado, né? Ó, não tem como reiniciar É, então é isso Vai ficar o pet aí bugado Ah não, galera Tá de brincadeira comigo, mano O pet tão bonito Eu queria ver daquele jeito ali, ó Bonitão Tá aqui o pet todo bugado Despedaçado Mas o importante Que ele tá me dando um farm absurdo Eu já tenho aí quase 3 milhões de gemas Pera aí, eu já consigo fazer mais reencarnação? Quase Eu preciso aí, ó De um amiguinho Com o rank 2048 Vamos conseguir logo? É só vir aqui na loja de upgrade, ó E fazer logo essas melhorias de extra gema Ó, mesclar tempo, ó Vamos acelerar Pronto Eita Só consegui fazer 2 upgrades desse aqui Tem 5, né? Disponível Só fiz 2 E já fechou aqui, ó Fechou e pronto Ah, beleza, né? Extra gemas também, ó Fechou Velosidade do jogador Quer fechar também? Fechou também Meu Deus do céu É, o rebirte realmente é muito importante nesse jogo aqui Se não você não faz é nada Agora eu tenho 4 rebirtes, né? Vamos ver o que eu consigo fazer nessa loja aqui Velosidade do jogador Bora Extra gemas Bora Clones por segundo Eita Não Você já tá ocupando rápido, galera Com apenas um clone Imagina com mais que isso, ó Vamos lá Um Só um só Ó, limite de clone De 16 é pra quando? 17? Será? Só aí pronto É, ó 18 Então é 2 por vez, né? E agora? Pra 20? Ó, 20 E já fechou tudo aqui de novo Ah, vou ter que fazer um monte de rebirte agora Que nem maluco aqui, galera Não tem jeito O único problema aqui É o rank dos nossos amiguinhos Porque gemas É fácil conseguir É, também com um pet bugado desse aí Que dá 165 vezes mais de multiplicação Fica fácil conseguir gemas, né? Agora, realmente o problema, galera É aí os nossos amigos Talpando mais rápido Eu descobri a solução Para conseguir Opa nossos amigos aí Mais rápido, né? Que vai ser aqui, galera Ó, com esse rank, ó Comprando rank Aí, ó Rank 4096 Com 1299 Robux Bora Eita Olha a chuva Olha a chuva que tá tendo de clone aí Ó Parece até um super poder, né? Vou até desativar os pets aqui, ó Escondei no caso Não tá desativado Só escondi Pra gente conseguir enxergar melhor Pronto Você recebeu um rank 4000 aí, galera Cadê ele? Ó, tá ali atrás, ó Rank 4096 Aqui na frente eu tenho um rank 2048 Quando eu conseguir mais um Com esse rank aqui, ó De 1024 Aí eu já vou conseguir, galera, aí Esse aí amigão aqui, ó De 8192 Quer ver, ó? Fica vendo, ó Vou clicando aqui mais rápido Clica, clica, clica Aí vocês vão ver Quando eu conseguir outro aí, ó De 1024 Vai dar certo Olha lá, ó 2048 com 2048 Ficou 2 de 4000 e pouco, ó Aí deu um de 8000 É isso E já consigo fazer aqui o renascimento Pronto Feito com sucesso, galera Agora vamos ver O que que eu liberei aqui, ó Velocidade do jogador No máximo, é isso? Extra gemas É, não consegui deixar no máximo Com certeza agora, galera, ó Pra deixar no máximo agora Eu vou precisar disso aqui, ó 9 reencarnações 7, 10 Eu tô achando Que pra deixar tudo no máximo Eu vou precisar de 10 reencarnações Minha última compra aqui, ó Vamos Comprei aqui esse pacote de clones É isso Tá chovendo clones E agora eu já vou conseguir o pá, galera Porque tem um de 4000 ali Tem um de 8000 Aí vai juntar os dois de 4000 Vai dar 8 Aí depois junta os dois de 8 Vai dar 16 16, 16, 16 32, pronto Já deu ali 32 mil, mano Peraí, qual que é o próximo rank? 65 mil Eu acho que com 32 mil Eu ia liberar um próximo rank Mas não Mas beleza Tô no rank pro Que era o meu objetivo, né Ficar pro nesse jogo Então eu não sou mais noob Só o nome que é noob E também a minha roupa é noob Mas pelo menos Eu tenho essa aura roxa Que me lembra o Susanoo Sério, ó Eu lembro um pouquinho, né Ó, o Susanoo, mano Nossa, muito bom Que aura linda É, vou finalizar o vídeo Com essa aura aqui mesmo, tá Mas, ó Vamos fazer logo esses rebirt Toma rebirt É isso O rebirt feito E agora, ó Já consigo fazer Essa melhoria aqui de mesclar Tá no máximo, hein Tá no máximo Então é isso, galera Consegui ficar pro Muito obrigado Cada um de vocês Que assistiram o vídeo até aqui Deixa o like Se inscreve no canal Sério, apoia muito Não só esse vídeo Como os outros também aí Beleza? É nóis Tamo junto E até a próxima Falou Tchau, tchau Tchau, tchau